Saque-se de praia, banhôs! Camô! Qua duro verdiana, os co-verdianos! Cabo Verde e Rivalã! Sola! 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 Não vai, menis! Choma, menis! Choma, menis! Choma, menis! Não vai, não vai, não vai, caraca! Choma, menis! Tem bebida, lá na Caraca Tem um uíri, lá na Caraca Nunca passa, sabe? Tem que ter chupada, tem os praguetada Aroçou tudo, meus perra, rapaz Choma, ministro, tá tudo pago, gilheira cheio Come on! Choma, chama, 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 ministro Choma, ministro Choma, ministro, vai, no vai, no vai, Caraca Choma, ministro Choma, ministro, vai, no vai, no vai, Caraca Não une Paquei No vai Não une Paquei No vai Bem, 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 bem No vai, no vai, no vai Bem, 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 bem No vai, no vai, no vai Chora, Santo Antônio, chama, rapaz de Brasil Carbeceira, rapaz de Ribaponta Rapaz, eu chamo, a ministro, vai, no estado, não pago, gilheira cheio Come on, eu sou! Mas, eu penso, aqui, se praia, ali, o mar escuro Não tem que irá, no vai, no vai, no vai, no vai Luta da Caraca, Luba, na praia, Maria Frigina, Luba, na praia baixo, Luba, na praia baixo, Luba, na São Francisco, Luba, na Dio, Luta da Caraca, Luba, na tabaca, Luba, na pasta sabe, Soler, Luba, Soler, Luba, Luta da Caraca, Luba, na praia baixo, 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 L